O incêndio ocorreu por volta das 5 horas da tarde desta quinta-feira no Jardim dos Pássaros, na Rua Sabiá, em Maringá. Segundo o proprietário que trabalha com recicláveis, o incêndio pode ter começado em um veículo que estava na garagem. Rapaz, eu dizer a verdade, eu não sei te dizer o que aconteceu, que eu estava trabalhando, entendeu? E de repente a vizinha aqui do depósito aqui ligou para mim, disse que estava pegando fogo aqui em casa, então eu vim correndo até então, não sabia o que estava acontecendo. Mas tudo indica que foi um curto-circuito no carro. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rápido no local, mas mesmo com esforço nada pôde ser feito, tudo se perdeu. Incêndio com rápida propagação devido a quantidade de material combustível, porém o incêndio foi controlado assim que o bombeiro chegou no local. Tem um veículo dentro da, no caso da residência, né? Tivemos um veículo totalmente incendiado e também as dependências da garagem onde esse veículo estava estacionado. A esposa que trabalha durante a noite estava dormindo dentro da casa, com o susto das chamas e vendo tudo queimando, passou mal e teve que ser atendida pelo médico do SAMU e foi encaminhada ao Hospital Santa Rita. Apenas a proprietária teve um mal-estar devido ao susto. Não sabe a causa do incêndio, né? A causa ainda não pode ser levantada. Que vai os anéis e que fica os dedos, né? Tudo que temos aqui não é nosso, tudo é emprestado, tudo pertence a Deus, né? Nada é da gente. E se Deus quis assim, tudo bem. Batalha, nós vamos batalhar, porque força Ele sempre nos dá. Tchau. 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 Tchau.